Fala, jurássicos! Bem-vindos a mais um vídeo do canal TerrorSauro e hoje nós vamos enfrentar o chefão. É, galera, o rei foi capturado e cabe a nós salvarmos o rei. Olha só que interessante. Nesse castelinho, like a boss made aqui, dá uma passadinha barulhíssima. Desviando aqui das bolinhas, galera. Opa, aqui tem que ficar abaixadinho, abaixadinho. E, opa, tem um negócio ali em cima. Já vamos passar por aqui rapidamente. Nossa, essa parte, nossa, jurássicos, essa parte dos tiros. É, vamos pegar só para mudar, né, jurássicos? Nós já estamos usando a peninha faz tempo, né, galera? Opa, deixa eu passar para cá. Toma aqui, bolinha. É, para lá, toma aqui. Beleza, vamos continuando. Aqui a gente não controla a tela, tá, jurássicos? Então a gente tem que fazer um negócio aqui para controlarmos a tela, galera. Olha só que interessante. E vamos descer aqui para enfrentar o boss. Boss fight. Ah, moleque. Ace. Só Ace, tá ligado? Só Ace, mesmo. Só Ace. E conseguimos. Beleza, então nós salvamos o rei. E novidade, a princesa não está ali, né? Recebemos aquela cartinha da princesa Peach. Princesa Toadie too. Olha só que interessante. Então agora ela está dizendo que tem fantasmas. E é, 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 é. A gente está salvando ela para ganhar peixe, jurássicos. Não é muita vantagem, deixa eu falar para vocês. Mas, amiguinho Mario aqui, galera. Amiguinho Mario. Beleza. É, eu não achei uma ideia muito interessante, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu já matar esses carinhas aqui. Porque eles são chatos para um caramba. Deixa eu falar para vocês, jurássicos. Eles são muito chatos. Toma aqui, modeto. Toma aqui, moditinho. Toma aqui, moditinho. E você também vai para a casa do chapéu. Aqui, eu não lembro o que tem aqui, jurássicos. Nossa, tem uma estrelinha. Tem coisa aqui. Calma, 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 calma. Não deu, não deu, não deu, não deu. Eu estou jogando no controle, tá, jurássicos. Deixa eu falar para vocês. Deixa eu ver aqui. Rapidamente, rapidamente. Chega lá, cara. Não deu. O controle está meio bichado. O controle está com problema. Está bugado esse controle aqui. Novamente, novamente, novamente. Não. Eu não queria mesmo, tá ligado? Eu não queria mesmo. Deixa eu passar direto aqui. Não tem muito problema. Eu não queria entrar ali. E eu bati. Que legal. Eu consegui. Eu consegui. Ai, eu consegui. Eu consegui fazer burrada. Olha só que interessante. Vamos agora para cá, galera. É, eu estou com bastante itens, na verdade. Lining up the pictures and get a prize. Olha só. Vamos ver se nós vamos conseguir fazer isso aqui, jurássicos. Nossa, essa planta azul de novo, velho. Nossa, acertei de novo. Marotamente. Vamos ver se eu vou conseguir. Eu acho que foi, hein? Eu acho que foi, hein? Não. Só não foi, só. Só não foi. Tá ligado? Só não foi. Nossa, cara. Sério mesmo? Como assim? Deixa eu já pegar minha pedinha, né? Vergonha antes aqui. Dar uma passadinha, Maroto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Pra quê? Não vamos nem chegar perto daquela areia movediça, galera. Opa, e aí, camaradinha? Como é que tá? Como é que vai essa vida? Belezinha? Como é que tá? Você, os peixinhos ali, like a boss match. Passar por todo mundo aqui. As fases desse Mario 3, jurássicos, são bem curtinhas. Se vocês forem parar para pensar um pouquinho. Então, elas são muito curtinhas. O problema é que elas são meio difíceis, né, galera? Então, fica a dizer que passar elas não é um trabalho muito simples. Mas elas são bem curtas, pra falar a verdade. A gente vai conseguir fazer muitas fases por vídeo. Isso pode ter certeza. Não sei se vai dar pra fazer um mundo por vídeo. Mas, com certeza, uma fase... Umas nove, dez fases por vídeo vai dar pra gente fazer. Nossa, agora tem esses caras aqui também, hein? Venha, nossa. Vai lá, cara. E aí, como é que tá? Como é que vai? Opa, opa. Deixa eu dar uma desviada. Uma desviada. Agora aqui, Maroto, também. Tem um fantasminha ali. Já deixa eu subir. Olha só essa transição, Jurássicos. Nossa, a tela nem fecha, cara. Já passa pro outro lado, assim, ao vivo e a cores. Aí, cara, como é que tá? Aqui tem uma vida, eu acho. Mas deixa pra lá. Não tô afim. Não tô muito afim, não. Vamos passar correntinha aqui. Eu vou deixar vocês curtindo mais um pouquinho o som do game. É, eu imaginei que esse maldito ia ficar ali. Olha pra lá. Olha pra lá. Olha pra lá. Eu acho que é essa porta aqui, Jurássicos. Eu vou trazer essa porta aqui só pra desencargo de consciência, galera. E boss fight. Olha só. Olha só. Nossa. Muito easy. Muito easy, cara. Muito easy. No começo é bem easy, né, Jurássicos. Depois é que o negócio fica meio complicadizinho. Deixa eu falar pra vocês. Passamos mais uma fase. Olha só. Opa. Joguinho da memória lá em cima, galera. Vamos ver qual é que é desse joguinho aqui. Flip over any two cards. Ah, muito bem, querido. Ele tá dando as instruções pra gente. Eu vou nesse aqui. Tem uma estrelinha aqui, eu acho. Ah, moleque. Esse aqui, eu acho. Acho que é aqui. Isso. Agora, Jurássicos. Esse aqui. Tá ligado? Eu sei onde é que tem a florzinha. A florzinha é a primeira. É a primeira. A primeira é a florzinha. Isso. Agora, vamos ver. Moitinha. Tem aqui, né? Não. É a de 10. E tinha a de 20. Não, não era ali. Mas nós conseguimos passar bastante coisa, Jurássicos. Foi bem interessante. Vamos agora para a terceira fase aqui desse mundo. Que menha. Nossa, velho. Eu tô pequenininho. Eu esqueci de ficar gigante antes de entrar na fase. Não foi uma coisa muito interessante isso aqui, velho. Opa, sai. Como é que tá a camaradinha? Beleza? Tá meio nervoso, hein? Meio. Ai, ai, ai. Tem esses caras aqui ainda. Não me livrei desses caras aqui ainda. Então, Amadeto. Sai daqui, Amadeto. Tu também é, não. Eu achei que ele logo aquele era. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Opa, tem um cara aqui. Vamos sair rapidamente. E essa parte é tensa, Jurássicos. Olhei. Agora só tem que fazer ele. Consegui. Nossa, deixa eu ligar aqui. No cantinho aqui só para assistir. Só para acompanhar. Olha só que interessante. Vamos ver se já desceu. Eu já posso descer marotamente. Eu sei que ali do ladinho, Jurássicos, se eu não me engano, é vida, galera. Se não for vida, é um cogumelo. Mas eu acho que é vida, Jurássicos. Mas eu não vou ali, né? Vocês estão ligados que eu não vou ali, né? Mas uma vida. Olha só. Um diferente do outro. Uma vidinha marotíssima para a gente. Vamos ver a outra parte do mapa agora. Nossa, essa fase, Jurássicos. Se é a fase que eu estou pensando. É a fase que eu estou pensando desse sol maldito. Minha, nossa. Desviei. Like a boss. Like a... Ah, nossa. Sério, tem esse redemoinho ainda. Eu tinha esquecido desse redemoinho, galera. Tá passado o pulinho ali, marotamente. Esse redemoinho só atrapalha. Vem cá, solzinho. Vem cá, sol. Vem cá, sol. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Opa, te obra de sol. Nossa, e agora ele não para, né, cara? Ele vai ficar vindo direto, esse maldito aqui. Aqui, deixa eu ver. Ele vai vir. Aí eu posso pular. Opa, não. Tá, foi meio errado, mas vamos nessa. Vamos se livrar dele. Beleza, já me livrei. GG. O negócio é se livrar do cara. Acho que não é problema. Porque ainda vai que eu estou pequenininho, galera. Então, vamos se livrar do cara antes do... Antes que dê um problema um pouquinho maior. Um pouquinho é coisa maior, velho. Nossa, será que nós vamos pegar um item bom, Jurássicos? Deixa eu ver aqui o que nós vamos pegar de bom aqui. Vamos pegar... Será? É. É, é. É, flor de fogo, Jurássicos. Flor de fogo tá legal, galera. Flor de fogo... Né? 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 Tá legal, tá legal também. Nossa, lá vem esse cara. Sério mesmo, querido? Tchau pra ti. Tchau pra ti, querido. Deixa eu passar e deixar você pra trás. Eu não acertei o bloquinho ali no meio. Muito bom. Muito bacana. Legal da sua parte. Não tem acertado o bloquinho ali. Puta, tem esse camaradinha. Tchau, queridão. Eu achei que eu ia morrer. Eu só achei que eu ia morrer. Só achei que eu ia falecer. Toma. Beleza. Voltou ali. Mushroom. Cogumelinho pra gente. Nossa, eles voltam, cara. Nossa. O ruim do... O problema... Deixa eu me abaixar aqui. O problema dessa época, Jurássicos, é que os inimigos dão um respawn infinito. Ou seja, você sai da tela, ele volta a brotar na tela. Esse é o problema. Pode atacar, querido. Eu não tô com pressa. Eu fico a tar toda aqui se precisar. Você é o modo... Passei, cara. Esse cara aqui, deixa eu já deixar a palha pra trás. Tchau, camaradinha. É, tem um negócio ali em cima, Jurássicos, mas, né? Opa, rolêzinho. Uou. Estrelinha, rapaz. Estrelinha, rapaz. Como assim, velho? Como assim? E agora, vamos para uma fase antes do castelo. Bom, Jurássicos, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de me seguir nas redes sociais. Estão todas aí do lado pra você acompanhar. Se é a primeira vez, inscreva-se no canal pra não perder os próximos vídeos. Compartilhe nas suas redes sociais pra me ajudar na divulgação do canal. E, se possível, deixa o seu like ou o seu dislike pra eu saber se você está gostando ou não dos vídeos. E a gente se vê, lógico, num próximo vídeo. Valeu, Jurássicos. Até mais. Tchau, tchau.